E começam hoje aqui em Picos as comemorações dos 84 anos dos festejos de Nossa Senhora do Carmo. A gente vai agora falar ao vivo com a repórter Valéria Noronha, ela que tem todos os detalhes desta programação que começam logo mais, né? Isso, Valéria, bom dia pra você. Bom dia, Geandra, bom dia pra você que nos assiste, a notícia de Picos, Geandra. Mais de 80 anos de comemoração, né? Da Nossa Senhora do Carmo aqui em Picos, a padroeira do bairro, da comunidade. E eu tive a notícia agora que essa igreja, na verdade, agora vai se tornar paróquia, ou seja, vai ter um padre destinado justamente a realizar as missas, a gente já tem a padroeira e agora o local vai se tornar paróquia. Bom, Geandra, são 84 anos de tradição, de história, de temas tratados. Tratados, voltados à padroeira Nossa Senhora do Carmo. E nesse ano, o tema trabalhado vai ser Maria, Rainha das Vocações, Vocação, Graça e Missão. E pra falar sobre toda essa programação e sobre essas celebrações que estão sendo realizadas durante esse período aí de quase 10 dias, né? Eu tô ao lado aqui do Fredson Muniz, que é membro do Conselho Comunitário. Muito bom dia, Fredson. Como é que é comemorar esses mais de 80 anos aqui de tradição da padroeira da comunidade? Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, Geandra. É um momento único, né? Aguardado. Praticamente, a gente trabalha o ano esperando pra que esse momento aconteça, né? E aí, estamos hoje, de fato, iniciando a festa de número 84 de Nossa Senhora do Carmo. E já tivemos missa e alvorada agora pela manhã, um café compartilhado pra socializar, né? Toda a comunidade que esteve aqui conosco. E hoje à noite, né? Às 19 horas, a gente, de fato, tem a primeira grande missa da festa, né? E aí, aguardamos todos os fiéis, né? Toda a comunidade pra se fazer presente nessa grande festa em honra de Nossa Senhora do Carmo. A gente já tem aqui toda a igreja, já decorada, né? Muito bonita pra recepcionar as pessoas. Logo mais às 19 horas, vamos ter essa grande missa, né? Já tivemos agora pela manhã um outro evento, mas essa grande missa pra convidar a comunidade de Picos, a comunidade das pessoas que moram aqui no entorno, no bairro Canto da Vazia, pra poder participar desses 84 anos de celebração. É, exatamente. Então, assim, hoje é a primeira grande missa, às 19 horas, né? Com o Padre Manuel, né? Estará celebrando aqui conosco. E convidamos a todos que se façam presente na igreja. E aqueles que não puderem, né? Por algum motivo estarem presentes, né? Fisicamente, corpo e alma aqui, podem acompanhar também pelo canal, o canal da nossa igreja, as transmissões de toda a programação. Aí, além da missa, né? No final da missa de hoje, tem a tradicional quermesse, né? Com animações. E assim vai se seguir toda a programação. Antes, né? Lembrando que antes, né? Que é o tradicional ofício, né? A meio-dia, né? Tem um ofício aqui na igreja também. Então, vão ser nove dias, né? Hoje que é a grande festa, né? E nove dias depois, essas quermesses, vão ter essas comemorações, missas que podem ser acompanhadas também por plataformas de vídeo, né? E aí, fala pra gente um pouquinho dessa história, né? De tradição dos 84 anos da Nossa Senhora do Carmo, que é a padroeira da comunidade. Bem, toda a comunidade de Nossa Senhora do Carmo é bastante tradicional, né? É uma comunidade que ela se estende, né? Dos limites do que seria o bairro Canto da Vásia e adjacências. É uma festa que se iniciou na Catedral, né? E hoje, ela acontece aqui no bairro, né? Na sua própria estrutura, que, como foi dito aqui a partir do próximo ano, se torna área pastoral, que é uma preparação pra que se torne paróquia. Além disso, né? O seminário também, aqui ao lado, será reaberto. A comunidade está muito, muito feliz com essa novidade, que é com isso os nossos jovens vocacionados poderão, novamente, ter sua formação aqui na própria cidade, né? Atualmente, eles têm que se deslocar, né? Imagina que toda a comunidade tem que manter esses jovens em Fortaleza e, a partir do próximo ano, nós teremos o seminário propedeutico. E aí, além dessa área pastoral sendo reaberta, o seminário também é um ponto muito importante, um marco, pra iniciar o ano 2024 com essa área pastoral. Ou seja, se aproximando o centenário da Nossa Senhora do Carmo, né? Aqui na comunidade, já vai ter a volta, né? Dessa preparatória pros seminaristas, né? Aqueles que se tornaram padres aqui na comunidade. Antes, eles precisavam se deslocar até Fortaleza e agora vão poder fazer isso a partir do próximo ano aqui. Que interessante, que importante, né? Pra comunidade aqui, picoense, pra comunidade do Canto da Várzea. E, então, fica o convite estendido, né? Pra que as pessoas venham pras comemorações, pros festejos, para as missas. E quem não puder vir, pode sim acompanhar tudo isso de forma online. Então, reforça pra gente, Fredson, esse convite à comunidade, né? Pra que eles venham participar, não só daqui do Canto da Várzea, mas de todo o município, macro-região de Picos. Então, é isso aí. Convidamos a todos, mais uma vez, né? Uma grande festa, uma festa muito esperada, né? Não só, como você frisou, a comunidade aqui do bairro de Nossa Senhora do Carmo, tanto a comunidade em si, como a Confraria do Carmo, que a gente está sempre à frente com a comunidade na realização desse festejo, estão todos convidados pra se fazerem presente durante essas noites. Quem puder vir todas as noites, ótimo. Tem gente que se programa pra não perder nenhuma noite. Mas aqueles que, por alguma limitação, não puderem comparecer todas as noites, podem se programar, né? Começa os dias sete, né? Vá até o dia 12, até o dia 16, né? Desse mês, toda a programação. Então, tem missa todas as noites. No dia da festa, né? No último dia da festa, tem missa às 9 da manhã e também missa às 19, às 19 horas. Acerto. Muito obrigada pelas informações, Fred. São uma ótima festa aqui pra toda a comunidade de Picos e região, principalmente aqui do bairro Canto da Várzea. Jaandra, é com você!